Olá, meus amores e minhas amorinhas! Tudo bom, meus amores? Espero que sim, começando mais um vídeo de preparativos mais anos. Deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo no canal que eu sempre faço pra vocês e bora pro vídeo, gente. O vídeo de hoje é o segundo vídeo de preparativos do chá. Hoje eu tô indo na caixa postal, vou levar vocês comigo porque chegou algumas coisinhas do chá da Alice e eu também pretendo comprar algumas coisinhas e falar pra vocês algumas ideias que eu tenho, então bora lá. Agora que o chá já tá chegando perto, eu tô começando a ver as coisas que são coisas simples, que nem os enfeites da mesa, decoração e algumas coisas. Então, hoje eu vou na caixa postal porque chegou alguns enfeites, alguns saquinhos de lembrança, tá? Então quando chegar eu mostro pra vocês porque eu ainda não vi também. E eu pretendo ir lá numa loja pra comprar aqueles tubetezinhos, sabe? Eu recebi alguns tubetes, mas eu quero montar, eu quero montar mesmo porque eu tive umas ideias bem legais. Então eu vou pegar aquele tubete rosa, sabe? E vou grudar numa nuvem. A nuvem, como que eu vou fazer? Eu vou comprar cartolina branca e vou desenhar a nuvem na cartolina branca, vou recortar e colar no tubete. Por quê? Nuvem, que significa chuva de amor, que é o tema do chá da Alice. E também eu quero comprar aqueles pezinhos, pezinhos de decoração também, que vocês vão mostrar tudo pra vocês que eu também nem sei como que é. Então eu vou levar vocês junto comigo nessa, eu tô muito ansiosa pros preparativos porque o chá está chegando. E até daqui a pouco, quando eu pegar tudo e mostrar pra vocês o que eu vou comprar e as coisinhas que eu vou pegar lá na caixa postal. Ó, gente, é assim que eu pretendo fazer, sabe? Eu pretendo comprar alguns tubetes, só alguns mesmo, sabe? Porque vai ter bastante coisa, mas eu quero que a mesa da decoração esteja lotada de coisinhas. Então eu quero comprar esses tubetes, aí eu vou recortar a nuvem na cartolina e vou colar. E aí vai ficar assim, eu também vou comprar esses docinhos rosa pra colocar, né, no dia, pra enfeitar a mesa, pra colocar dentro. E eu também tenho outra ideia, só que eu não tô conseguindo achar aqui, gente. Se eu achar, eu mostro pra vocês. Eu também achei bem legal fazer essas ideias, essa ideia aqui de colocar coraçãozinho. E eu mesma posso fazer isso com a cartolina colorida, né? Eu posso pegar um palito de dente, recortar as corações na cartolina e colar no palito de dente, até pra deixar no brigadeiro. Eu não tinha visto essa ideia, mas eu já vou até salvar, porque eu acho que eu também vou fazer desse jeito no chá dela. E, gente, eu pego todas essas ideias aqui no Pinterest. Eles têm várias ideias legais. E aí eu tô pesquisando aqui, quando eu achar a ideia que eu... E eu também gostei desse tubete, que é em formato de pezinho. E aí, gente, quem tá me acompanhando sabe que os docinhos a gente mesmo que vai fazer em casa. Eu mesma que vou fazer, com a ajuda da minha irmã, enfim. E aí, gente, eu ia fazer só beijinho... Beijinho não, brigadeiro e beijinho. Só que eu vou fazer também aquele bicho de pé, que é um docinho rosinha, sabe? Que eu acho que vai ficar legal com a decoração. Talvez eu compre corante alimentício também, pra fazer na cor azul, que vai ficar rosa e azul. Que é no tema chuva de amor. Chuva de amor é tipo arco-íris, então são as cores do arco-íris. Amarelo, roxo, então talvez eu compre corante nessas cores, pra mim deixar tipo o beijinho colorido. Também vou fazer esse docinho de bicho de pé, que eu acho que, gente, é uma delícia esse docinho. Eu vou contratar cupcakes e o bolo. Acho que vai ser a única coisa que eu vou contratar, porque o resto tudo a gente que vai fazer em casa mesmo. E aí, gente, eu acabei de mostrar pra vocês, eu tô mega ansiosa. Falta menos de um mês pro chá e vocês vão acompanhar tudo. Pra quem está meio perdido, gente, o chá vai ser dia 8 de julho. Julho, tá? Então agora é nesse mês aí que tá vindo, que vai ser o chá dela. Eu sei que vocês estão muito animados também, tô muito ansiosa, muito feliz. E bora! Essa daqui é as coisas do chá. Gente, acabei de passar no correio aqui, ó. Peguei um montinho de encomenda. Essa encomenda aqui é as coisas do chá, mas eu vou mostrar depois pra vocês. Meus amores, os updates do que aconteceu. Falei pra vocês que eu ia lá com pressa. Gente, hoje é o dia seguinte, tá? Porque ontem eu tava tão cansada que eu nem gravei mais. Falei pra vocês que eu ia lá comprar algumas coisinhas, aqueles tubetes. Porém, eu fui na caixa postal e tinha duas caixas lá. Tinha mais que duas, tinha essas duas aqui. Para os personalizados do chá, gente. Deixa eu explicar pra vocês. Aí eu nem comprei nada. Eu falei assim, gente, isso aqui eu acho que é o suficiente. Porque vai chegar mais coisas de algumas marcas parceiras. Mas deixa eu explicar pra vocês. Quando eu falei que ia fazer o chá, uma inscrita aqui do canal, que chama Brena Ferreira. Inclusive, eu queria muito agradecer, muito, muito, muito mesmo. Ela se disponibilizou pra fazer alguns personalizados pro chá. Ela falou assim, Mari, eu posso fazer algumas coisinhas pro chá da Alice e te mandar? Eu falei assim, gente, com certeza eu aceito. Aí ela fez e com uma forma de agradecimento, eu queria muito indicar o canal dela pra vocês. O canal dela se chama Esposa e Mãe aos 16. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O nome dela é Brena Ferreira. E, gente, tudo que tem aqui foi tudo que ela fez com as próprias mãos. Essa menina tem um talento. Então, aqui, ó. Esposa e Mãe aos 16. Brena Ferreira. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o Instagram dela também, se você quiser acompanhar. Eu vou deixar linkado o canal dela aqui pra vocês na descrição. E o Instagram também pra vocês conhecerem. E, gente, esse vídeo vai ser só pra mostrar pra vocês o que ela mandou pra gente pro chá da Alice. Então, esse aqui vai ser tipo um recebidos do chá da Alice, gente. Ela mandou cada coisa fofinha e tudo foi feito com muito amor e carinho. Brena, muito, muito, muito obrigado mesmo. Sério, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter tirado o seu tempo pra fazer isso daqui pra nós. Com certeza eu vou usar no chá. Bom, vamos começar. Ela fez alguns personalizados. E ela mandou tudo aqui na caixa, gente. E vamos começar a mostrar pra vocês. Ela mandou, gente, tubetes. Tudo ela fez, gente. Ela comprou e fez tudo à mão. Ela fez com EVA, tá vendo? Então, ela mandou esses daqui, ó. De guarda-chuvinha. Tem vários. É que eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês. Porque, infelizmente, eu só tenho duas mãos. Mas, tá vendo, ó. Tem três aqui. Aí tem um saquinho aqui, ó. Desses daqui, ela mandou seis. Mas tem mais tubetes, tá vendo, ó. Esses tubetes de guarda-chuvinha. Aí ela mandou também, gente. Tem cada coisa linda que eu não sei nem por onde eu começo. Gente, eu achei muito fofinho. Olha só o que ela fez também. Ela fez tipo uns pirulitinhos de EVA. E eu acho que é com imã, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, esses pirulitinhos aqui, tá vendo? Calma. Vou focar. Esses pirulitinhos de EVA. E eu acho que aqui atrás, ó. É com imã pra mim dar pras convidadas e pra colocar na parede, tá vendo? Então, aqui, ó. Pirulitinho de EVA. Gente, olha que coisa mais linda. Eu amei. Ela fez com tanto cuidado. E aí tem vários pirulitinhos, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela fez um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, ó. Aí tem uns pirulitinhos aqui, tá vendo? Gente, eu achei muito fofo essa ideia. Porque eu não tinha visto essa ideia em nenhum lugar. Eu achei muito prático. Eu achei muito legal mesmo. Vai ficar lindo o chá, gente. Dessa forma decorada que ela fez. Ah, gente. É que eu também achei mais os tubetes de guarda-chuvinha. Então, não tem só aqui. Eles têm mais aqui, tá vendo? Bom, vamos para o próximo item. Vamos para os próximos itens. Ela mandou também, gente. Olha só que legal. Ela fez, tipo, sandalinhas de EVA, tá vendo? Então, ela fez, tipo, sandalinha. Eu achei muito bonitinho. Tá vendo, ó? Ela fez, tipo, essas sandalinhas pra decorar, ó. Então, ela fez um monte. Ela fez... Ela deu um sacão, ó. Cheio de sandalinhas. Gente, eu achei muito fofinho, muito gracinha essas sandalinhas na cor azul e rosa. Vai super combinar, porque como vocês sabem, a cor do tema do chá é chuva de amor. Então, vai ficar, tipo, nesse estilo, sabe? Amei. Ela mandou também, gente, aqueles saquinhos. Sabe saquinho, tipo, de... Pra você colocar lembrancinha? Só que ela decorou todos os saquinhos. Então, ela decorou esse saquinho aqui, ó. O saquinho roxo, ela decorou com guarda-chuva. Pra quem não sabe, o chá vai ser no tema chuva de amor. Então, chuva de amor, guarda-chuva, tem tudo a ver. Então, aqui, ó. Tem vários, ó. Saquinhos. E o roxinho, ela fez com guarda-chuvinha. Aí, o amarelinho, ela fez com coração. Com dois corações aqui, ó. O amarelinho, ela fez com dois corações. Eu não sei o que eu vou colocar dentro desses saquinhos, gente. Sinceramente, se vocês tiverem ideias, pode me mandar, ó. Esses saquinhos com dois corações. Aí, aqui, nesse... No branquinho, ela também fez o guarda-chuva. Ai, muito lindo. Guarda-chuvinha, ó. De outra cor, tá vendo? E no roxinho, ela colocou tipo uma gotinha, assim. Tá vendo? Uma gotinha rosa. Ó. Uma gotinha rosa que achei que ficou uma gracinha, gente. Ai, também tem outro. Tem um branquinho também que tem mais guarda-chuvinha, ó. Que vai ter tudo a ver com o tema do chá. Achei mega fofo. Aí, gente, uma coisa muito, muito linda. Que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque eu precisava de ajuda. Ela fez um varal. Escrito o nome Alice Maria. Esse aqui é o começo do varalzinho, tá vendo? Olha que coisa linda, gente. Ela fez tudo em sua mão. Aqui é o começo do varal e tá escrito Alice Maria. Porque não vai dar pra mostrar. Mas vocês vão ver que eu, com certeza, vou usar no dia do chá. Vou usar na decoração. E ela fez um varal enorme, escrito Alice Maria. Olha que lindo o comecinho, gente. A gente colocou esses pomponzinhos. Olha que lindo. Nossa, eu amei. Eu amei. Acho que esse varalzinho foi um dos meus itens favoritos daqui. Porque realmente vai ficar um charme esse varalzinho. E eu vou colocar lá no dia do chá. Eu não sei onde eu vou colocar, mas vocês vão acompanhar tudinho aí no dia do chá. Bom, gente. Aqui ela enviou... Ai, gente. Olha só que coisa mais linda. Ela fez essas fraldinhas, ó. Tanto pra mim dar de lembrancinha pras convidadas. Tá vendo, ó? Ela fez essas fraldinhas à mão. Olha que cuidado que ela teve. Também, ó. Com ima, tá vendo? Se alguém quiser colocar de ima de geladeira. E ela fez essas fraldinhas na cor branco e rosa. Ela fez um monte, tá vendo? Então dá até pra mim dar de lembrancinha pras convidadas. Olha. Que coisa mais linda. Muito lindo, né? E aí, o que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Ai, gente. Ela também fez, tipo assim, ó. Uma chupetinha. Achei muito fofo. Ela também fez chupetinha. Foca. Ela fez mamadeira e chupetinha. Vou ver se eu consigo achar a chupetinha aqui, ó. E chupetinha. Tá vendo? Pra dar. Tudo com ima de geladeira. Isso daqui é muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não mostrei aqui dentro desse saco. E ela mandou, gente, ó. Com bastante quantidade. Então acho que isso aqui vai dar, tipo, dá pra mim dar de lembrancinha pras convidadas de boa, gente. E eu acho que o meu favorito foi a fraldinha. Olha que lindo. Nossa. Cara, eu achei muito delicado mesmo. Por ser algo feito à mão, realmente. Parabéns, Brenna. Tá de parabéns, mulher de Deus. E aí, gente. Uma das minhas coisas mais favoritas de todas. Que foram os tubetes que é em nuvem. Olha que coisa mais linda. Os tubetes de nuvem, gente. Olha que coisa mais linda. Aí no dia eu vou comprar algumas balas rosas, algumas coisas pra colocar dentro. Não sei se eu coloco bala ou se eu coloco marshmallow. Aí vocês me ajudam aqui que eu faço, gente. Olha que coisa mais linda pro chá. E assim, gente, eu fico muito ansiosa porque falta menos de um mês, né. E ela fez vários de nuvem, ó. E foi o meu favorito, gente. Então, tô muito ansiosa pra decorar a mesa com todos esses itens. Tô muito ansiosa real. E também, por último, ela mandou... Esse daqui ela falou pra que que serve, gente. Isso aqui eu esqueci completamente, ó. Ela fez... É porta alguma coisa pra colocar alguma coisa aqui. Aí você põe alguma coisa aqui dentro, tá vendo, ó. E é tudo na decoração, ó. Ela fez vários... É que eles são iguais, ó. Ela fez vários porta... Porta alguma coisa. Eu não sei o que que coloca aqui dentro. Será que é aqueles que colocam bis? Me ajudem, gente. Me ajudem. Porque eu não sei, sinceramente, o que que eu vou colocar. Ela até me chegou a me falar. Depois eu vou perguntar pra ela o que que põe aqui dentro. E aí, gente? Esses foram os recebidos do chá da Alice. Tem muita coisa linda. Muita coisa linda. E eu vou confessar pra vocês que meus favoritos... Foi esse tubete aqui. Eu vou falar meus favoritos. Mas todos são lindos. Esse tubete... Não vai focar. Foi esse tubete. A fraldinha e o varal. Mas todos eu amei. Brenna, muito, muito, muito obrigada, gente. Eu vou deixar o canal dela aqui pra vocês conhecerem. Então, confere aqui na descrição do vídeo. Porque é muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão amar o canal dela. Brenna, mais uma vez, meu amor, muito obrigada. Ela fez e toda hora tava me mandando foto no Whats. Pra ver se eu gostava, se eu aprovava. O que que eu tava achando. E eu amei. Porque qualquer coisa que eu venho receber de vocês, eu vou amar. Porque eu sei que com todo o carinho do mundo que vocês enviam pra gente. E eu queria muito agradecer a Brenna por ter tirado o tempo dela. Por ter enviado pra mim. Sério, muito obrigada. Que Deus abençoe muito a sua vida. E eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês conferirem. Um big beijo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem a parte 3 dos preparativos, pode comentar aqui embaixo que eu vou trazer pra vocês. Meus amores, um big beijo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui embaixo no canal. E tchau!